Fala galera, começando mais um vídeo aqui pro canal, já se inscreve no canal, deixa o like aí e comenta o vídeo aí, beleza? Então galera, a minha moto foi presa esses tempos atrás, uns 20 dias atrás, e aí, hoje eu consegui tirar ela, a CGzinha 96 É galera, os homens me parou, é porque eu tava com esse escapim aqui ó, escapim turbão, mas eu peguei, fui lá e tirei Agora eu coloquei o escape silencioso, eu arrumei um escape, um escape velho lá na oficina, o menino soldou aqui pra mim ó Mas tá bom né, cuidado de quebrar um galho, aí eu tive que trocar a praca também ó, praca Mercosul agora É isso aí galera, de volta o retorno da CG96, é isso aí galera, se você gostou do vídeo já, dá um likezão aí pra fortalecer o canal E é isso aí, valeu! Agora galera, vou aposentar esse escape aqui, que eu não quero mais levar multa não, e nem perder a moto de novo Aposentar ele agora Deixar ele guardado aqui ó Vai ficar aqui por um bom tempo Hihi Então galera, eu vou dar uma lavada na motoca agora Deixar tá toda suja de barro E depois que eu finalizar, depois que eu acabar de lavar, eu vou fazer outro vídeo aqui pra mostrar ela, beleza? Aí galera, eu acabei de lavar a motoca Lavadinha Só não tirei o barro do pneu Mas o resto eu lavi Pronto pra dar uma volta É isso aí galera, se inscreve no canal e já deixa o like aí pra fortalecer Tchau 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 Tchau